O fariseu, de pé, orava A Deus, te dou graça Porque não sou, não sou como os demais homens Ladrões, injustos e adultos Nem como os publicanos que servem aos gentios O senhor sabe que eu jejuo duas vezes por semana E que dou o dízimo de tudo quanto ganho O publicano, porém Não ousava nem levantar os olhos aos céus Mas batia no peito dizendo Ah, Deus Tem misericórdia em mim Não passo de um pecador E eu digo a vocês Que o publicano desceu pra sua casa Justificado E não o fariseu Porque todo o que se exalta Será humilhado E todo o que se humilha Será exaltado Venha, Mateus Venha Amém Amém Amém. Amém.